Banda Amor Secreto Baila comigo, vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer, só eu e você Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o vovó vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho E vamos juntos, chamega, o vovó vai bombar Banda Amor Secreto DJ Vitinho, DJ Douglas, DJ Regis Decker e Paulo Produção O nosso som é massa e você vai gostar O vovó tá tocando e não pode parar Festa no baile é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança sim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer, só eu e você Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o vovó vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho E vamos juntos, chamega, o vovó vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega, o vovó vai bombar Apoio TH Drinks e TH Divulgações Vamos juntos, chamega, o vovó vai bombar Vamos juntos, chamega, o vovó vai bombar